Nas últimas semanas, moradores do Rio vivem problemas relacionados à qualidade da água. Muitas reclamações sobre a cor, o cheiro, o gosto da água. Eu sou Gabriele Rosa, eu sou jornalista e trabalho no Data Lab, que é um laboratório de narrativas e dados no Complexo da Maré. E a gente, desde 2016, acompanha a pauta do direito ao saneamento básico nas favelas e periferias. Problemas relacionados ao saneamento básico existem há muito tempo, só que em alguns territórios. Eu vou explicar melhor. No Brasil, o saneamento é um direito que é garantido e assegurado na Constituição Federal. E ele é definido como um conjunto de serviços, como abastecimento de água, limpeza urbana, esgotamento sanitário e muitos outros. Ele deveria ser garantido para toda a população, mas não é bem isso que acontece. Muitos bairros pobres, por exemplo, eles acabam recebendo um tratamento diferenciado em relação ao saneamento, como poluição do ar, contaminação do solo e muitos outros problemas, como esgotamento sanitário. E aí a gente consegue ver que na bacia hidrográfica do Guandu, por exemplo, que tem alguns municípios como Queimados, Paracambi, Japeri, a gente consegue ver um pouquinho dessa desigualdade. Esses municípios, muitos deles, eles não têm tratamento de esgoto nenhum. Na verdade, seis dos dez municípios que estão ali naquela região não recebem nenhum tratamento de esgoto, como é o município de Queimados, que tem estação de tratamento de esgoto, mas não trata. As estações são completamente paralisadas. Esse esgoto que é produzido nesses municípios, eles acabam sendo despejados ali, in natura, nos rios que são afluentes do Rio Guandu, que abastece as estações de tratamento de água do rio. Olhando para o rio, a gente também consegue entender isso. Em 2018, o rio coletou 59% do esgoto. Desses 59%, só foram tratados 73%. A gente já consegue saber que não são todas as partes da cidade, todos os territórios que têm tratamento de esgoto. Na Maré, por exemplo, não tem tratamento, mesmo tendo uma estação de tratamento de esgoto, é de alegria muito próxima, ali no Caju. Então, a gente já consegue perceber que existem essas escolhas territoriais em relação ao saneamento básico. Alguns ambientalistas acabam dizendo que esse problema se chama racismo ambiental, que é quando algumas comunidades pertencentes a minorias racializadas, elas recebem um tratamento diferenciado relacionado a políticas de saneamento, esgoto, desigualdades relacionadas ao meio ambiente. Para resolver o problema do saneamento básico, a gente não pode olhar só para o final, para o filtro, para o tratamento da água. A gente precisa olhar desde o início, que é o tratamento de esgoto, porque os problemas relacionados ao saneamento básico, eles estão integrados. Então, as soluções para esses problemas também precisam estar conectadas. O tratamento da nossa água passa pela recuperação desses rios. E a recuperação desses rios passa por políticas efetivas de esgotamento sanitário nesses territórios. A gente só vai conseguir pensar nessas políticas efetivas quando a gente pensar em políticas de moradia, de planejamento urbano. Então, a gente não vai conseguir recuperar a água se a gente continuar a atenção dessas políticas de forma desigual na cidade.